Oi meu nome é Camila bem-vindo ao meu canal e hoje é mais um dia de dica e isso mesmo como vocês podem reparar a maioria das vezes eu estou sem esmalte nas unhas porque porque eu já me cansei de pintar e na mesma hora uma horinha depois ou no dia seguinte já o esmalte começar a sair e é sempre assim quase na verdade todas as vezes nunca dura então eu descobri um segredinho que eu vou compartilhar com vocês hoje e esse segredo sabe qual é é um segredo que todo mundo tem em casa que é o vinagre de álcool e isso mesmo o vinagre é um poderoso segredo para que seu esmalte dure mais tempo nas unhas e isso aí eu vou pintar vou mostrar para vocês o passo a passo e depois eu vou passar ele para ensinar vocês como é que faz e como é que vai ficar a sua unha depois de passar o vinagre eu acho que você já conhece que o vinagre é bom para várias coisas para tirar cheiro de roupa para passar no chão para limpar box mas eu aposto que vocês não sabia que ele é muito bom para manter o esmalte nas suas unhas vamos lá ver juntinho comigo como é que vai ficar minhas unhas e depois passar o vinagre então como eu falei vocês só vão precisar de um vinagre ou um potinho vocês vão colocar o vinagre no potinho vai ficar com cheiro de vinagre vai mas depois o cheiro sai e o bom é porque vai durar muito as suas unhas então o que que você vai fazer você vai colocar suas unhas no vinagre por 10 segundinhos um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez é o suficiente agora outra mão prontinho depois você pode enxaguar a sua mão lavar claro e a sua o esmalte da sua unha vai permanecer por muito mais tempo façam o teste aí depois me contem olha lá então é só usar vinagre qualquer tipo que você tiver aí na sua casa e aí gostaram da dica e espero que sim e que vocês possam testar aí depois me contar aqui nos comentários como é que ficaram suas unhas e quanto tempo duraram depois de passar o vinagre não se esqueçam de se inscrever no canal ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui então beijo bem grande obrigado por assistir em mais um próximo vídeo e até a próxima tchau tchau tchau